Olá, tudo bem? Melhoramente o filme passar na Rede Globo é... X-Men Fenix Negrar O filme de 2019, o filme tem ação e aventura É o décimo segundo título da série X-Men da Fox Jim Gray começa a desenvolver seus incríveis poderes que a corrompem e a transformam em uma Fenix Negrar Agora, o X-Men precisa decidir se a vida de um membro da equipe vale mais do que todas as pessoas no mundo X-Men Fenix Negrar é um filme que custou 200 milhões para ser feito, foi um recado de bilheterias, 252 milhões E o filme possui uma crítica de 22% no site de crítica Rosamatois site de crítica de 22% de aprovação X-Men Fenix Negrar é um filme de ação e aventura baseado nos personagens de Marvel Comics se você curtiu essa notícia, se inscreve no canal, até a próxima tchau, curte aí Irmão, começa o treinamento Tá pronto? Pode começar o treinamento Tá muito rápido Tem que ser esse mesmo, tem que ser rápido Mais um pouquinho Pra parar, sou Para Não tá bom, vou parar então Ô, você quase me acertou, sou Tá super Você é doido? Uma bazuca Só pra finalizar Uma bazuca Sam Com esse poder agora Que poder é esse? Não vai ter uma defesa sua Que vai poder defender Vou mostrar um poder Eu fico peito Goku Dragon Ball? Goku? Vou te mostrar Não É, o, ó, o dedo Não Não Eu tô me errada K Car 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 É isso, senso Foge O meu poder do cocô é muito forte Kamehá E aí, céu Eu vou te derrotar agora Tudê Tudê Eu vou te derrotar O que você vai fazer? Irmão O Tudê apareceu Eu tenho que usar minha barreira Então usa sua barreira Meus poderes Estão acabando Irmão Eu tenho que usar meu teletransporte Irmão, tu tremeu só deles Irmão Oscar Smith Eu vou ser maior Vou ser mais forte que você Estrela meus poderes Beijo aí, amigos Os seus poderes Eu vou ficar mais forte que você Irmão Oscar Smith Você é um super-héói mais forte Vão ser mais forte que você A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL porque quando eu desgravar a ação eu usei o selfie a câmera esse aqui eu vou... na câmera do meu celular na câmera do meu celular né ai não porque assim eu fiquei escondendo e errou demais tem que poder usar os poderes sou super herói cara não esquece não para desportar a vida na internet usando seus poderes e aí e aí e aí e aí e aí